Eu estou falando desse tipo de pioneirismo. Não existia mulher negra como diretora nem coreógrafa de uma companhia de dança contemporânea. Vamos nos conhecer? Brancos não conhecem esses negros da dança. Eu fazia a vilã da peça e eu me inspirei muito na tiazinha e na feiticeira. Então, eu fiz ela... Ela vai ser gostosona. Então, eu fui criando mesmo. Está tudo junto. A Cíntia sou eu, de certa forma. Mas é uma estratégia. Eu cheguei a me filiar num partido com a Cíntia. Tinha a questão dela, que foi presa por 40 anos, enclausurada nessa casa. Ela ficava numa área sem nenhum objeto pessoal para não se matar. Enfim, é muito forte tudo aquilo. E eu me vi nela. Eu acredito nessa relação micro-macropolítica no processo de criação. Nós, enquanto corpo, migrantes, não conseguimos estar em dois espaços ao mesmo tempo. E isso é um dilema para o processo migratório. Não dá muito para querer pensar e ter uma ideia estanque sobre o que é o Brasil quando nós olhamos para ele em termos territoriais, em termos populacionais. Todos os dias seria uma ideia, um pensamento diferente sobre ele. E aí E aí E aí E aí